Música Olá amigos do site GFX Total, sejam bem-vindos a mais um tutorial de 3D Max Hoje nós vamos aprender a criar o capacete ou a máscara do Darth Vader, o grande vilão das estrelas E para isso a gente precisa utilizar alguns recursos importantes E eu gostaria de fazer uma introdução sobre esses recursos para a gente poder entender um pouco melhor quais esses recursos E aplicá-los durante a modelagem Entre os vários recursos que nós vamos utilizar está a extração de malha Isso significa que eu vou pegar aqui por exemplo um objeto simples Um exemplo aqui o nosso plane, vou aumentar ele um pouquinho para poder ajudar a visualização Convertemos em Edit Poly Selecionamos qualquer edge e pressiono o botão Shift e puxo aqui o meu movimentador Temos o movimentação, rotação e escala Então pressiono Shift e puxo Então eu acabei de extrair aqui uma malha Aqui eu vou extrair uma nova malha Então vocês podem ver aí perfeitamente sem o grid, botão G Aqui eu vou extrair outra malha E essa malha nós podemos converter essa malha aqui Podemos girar, podemos escalar essa malha Enfim, fazer os vários processos aí para poder obter o nosso resultado de modelagem Outro recurso importante é o recorte, a ferramenta Cut Então nós selecionamos aqui por exemplo o Vertex Vou clicar com o botão direito em qualquer local da minha cena e vou procurar pelo menu Cut E podemos recortar aqui o quanto quisermos Então fiz um recorte aqui, vou fazer outro recorte aqui Vou fazer um outro recorte passando por aqui Cortando uma edge e assim por diante E o nosso último recurso e também não menos importante é a simetria Então eu vou utilizar aqui o modificador Symmetry Vou aplicar a simetria Vocês vão ver que agora o nosso objeto passa a ser simétrico Então a simetria aqui está aplicada a direção X Vou aplicar a direção Y agora Outra simetria E a direção Z Uma terceira simetria aí Em relação ao nosso plane, certo? Então temos aí as várias simetrias já aplicadas Temos aí um resumo do nosso tutorial E vamos à videoaula Então primeiramente vou deletar esse objeto Vou criar um plane na vista front E esse plane eu quero aplicar a minha referência a esse plane Então para isso eu vou tirar os segmentos desse plane Vamos deixar zerado Vamos abrir a nossa referência Dentro das referências aqui Vou deixar bem aberto para que vocês possam ver melhor Temos aqui a referência da perspectiva Da fotografia do capacete Da máscara Temos aqui a máscara de frente Que dá uma noção um pouco diferente E eu fiz também algum rascunho Para que nós possamos seguir mais tranquilamente o tutorial Esse rascunho aqui é apenas uma base Mas nós não vamos utilizá-lo o tempo todo Então vamos lá Primeiramente nós vamos abrir o rascunho dentro do 3D Max Então vou arrastar a imagem para dentro do meu plane quadrado Ou seja, altura e largura igual Vou arrastar esse plane para trás Em relação ao meu grid Como vocês podem ver aí E agora eu vou utilizar a vista front Para sumir com esse grid é o botão G E vamos maximizar essa tela para poder ficar mais fácil Muito bem Primeiro nós vamos começar com o nosso recurso de plane Vamos começar a modelar manualmente Então vou abrir a minha imagem aqui mais uma vez Minha imagem de referência Será essa imagem aqui de perspectiva E eu quero modelar aqui a partir do olho do personagem Mas você pode modelar a partir do nariz, do queixo De onde você desejar Isso aí é algo muito pessoal Mas eu vou começar aqui a partir do olho Então vou começar criando aqui a base do nariz Nós vamos criar o olho Nariz, a parte da face aqui Nós podemos chamar de bochecha Ou qualquer outra forma O importante é sempre saber o que você está fazendo Qual a parte que você está modelando Então vamos começar aqui pelo olho Vou criar um plane simples primeiramente Criei um plane bem simples aí Como vocês podem ver Vou converter esse plane em Edit Poly Converti Agora eu vou adicionar mais dois segmentos aqui Duas conexões E vou reposicionar aqui esses pontinhos de Vertex Então vamos criar aqui um leve degradê Dos pontinhos de Vertex Vou puxar esses últimos pontos de Vertex aqui um pouco para dentro Vocês vão notar porque daqui a pouquinho E aqui acima eu vou fazer o mesmo procedimento Vou deixar aqui uma leve curva Agora na vista perspectiva Vou puxar aqui esses pontinhos um pouco para frente Criando aqui uma pequena Pequeno desnível E agora eu vou puxar para trás Vamos dar um Ground Puxamos para trás E assim já temos a base inicial aqui do nariz do personagem Obviamente ainda não está claro O que nós vamos fazer Mas vamos continuar aqui Vou fazer uma divisão Vou aplicar um Connect aqui com dois segmentos Acredito que dois segmentos já sejam o suficiente E vou puxar agora os pontinhos de Vertex Então observem que o nosso modelo ainda está bem evidente Como será a sua parte inicial, sua base Então nós vamos começar aqui modelando a parte interna do olho Então eu vou selecionar toda essa parte aqui E eu vou dizer aqui que essa parte será o olho do personagem Então vamos puxar aqui até a outra extremidade Vou deixar mais ou menos aqui E vou fechar aqui os pontinhos de Vertex Vamos fechar nessa posição Ok Vou fazer mais algumas divisões aqui Através do Connect Vamos reposicionar aqui os pontinhos de Vertex Vejam que eu vou colocando embaixo e em cima Certo Aqui mesmo procedimento Ok E agora eu vou fazer mais uma divisão aqui Para poder detalhar mais esse olho Então vamos dar aqui um Connect com valor 1 Ok Ferramenta de escala Escalar o tamanho aqui proporcional E vamos fechar essa parte aqui do olho do personagem Vejam que na vista perspectiva o olho foi criado Só que na nossa imagem ele é um pouco curvo Então eu vou utilizar o modificador Bend Vamos lá no Modify List Bend E eu vou torcer através do modificador Bend Então o eixo Z não funciona O eixo Y não funciona O eixo X funcionou Então eu vou deixar aqui aproximadamente esse valor Claro que para cada modelo o valor pode variar um pouco Certo Mas aqui eu acredito que esteja bom Vamos converter em Edit Poly Selecionar os polígonos E vou dar um Detet O Detet Para quem não sabe Ele separa Então eu vou dar um Detet como elemento Tá Então separou aqui o nosso modelo Por que que eu estou separando Vejam que o olho ele tem uma profundidade Então aqui eu posso fazer esse mesmo resultado Abrir aqui Vamos escalar Modificador de escala Certo E essa profundidade que nós vemos ali no olho Essa ela será mantida Então eu vou tentar aqui Posicionar um pouco melhor E aqui nós vamos através do Target Veld Então eu vou selecionar a minha Edge Vou dar um Target Veld aqui nessa Edge primeiro Depois nessa daqui E aí fechamos a parte do olho Como vocês podem ver Já temos a base inicial aqui do nosso olho Do olho do personagem que nós vamos utilizar aqui nesse momento Ainda no olho do personagem Eu quero fechar essa parte superior aqui Que seria como se fosse a pálpebra Então aqui mesmo instante eu vou utilizar essa seleção Que já está pronta aqui Vou continuar a seleção aqui também Vou puxar um pouco pra cima Então vejam que a pálpebra Ela já aparece aqui em cima Certo Já temos uma pequena visualização aqui do que nós temos Do nosso modelo Lembrando que alguns detalhes Por exemplo essa parte aqui Ela vai reduzindo Ela vai de encontro a estrutura aqui Dessa lente do óculos Então nós podemos fazer esse mesmo resultado Aqui no nosso modelo Então eu vou selecionar Os pontinhos de Vertex E vou deixar bem próximo da lente Aqui o mesmo resultado Deixar bem próximo da lente E aqui vai afastando gradativamente Em cima não precisa tanto Não tem tanta necessidade Eu vou deixar aqui um pouquinho mais próximo Somente pra ficar coerente com o modelo mesmo Ok E agora a vista lateral Mesmo procedimento aqui Vocês percebem que é bem liso Não tem estrutura nem nada Então eu vou fazer aqui o mesmo procedimento Vou selecionar Essa base lateral aqui E vou continuar modelando aqui do lado Então vejam aí que continuamos a modelagem Essa modelagem aqui eu vou dar um Ctrl Z Vou selecionar a parte superior também Pra já adiantar essa modelagem aqui E já temos a base aqui do olho do personagem Já temos uma parte inicial Novamente conferindo na nossa referência O botão F Eu observo que está bem próximo Mas não está exatamente igual Se eu der um Alt X Eu percebo que vai sair um pouco Mas isso não tem problema Isso aí é natural A nossa referência é somente para termos um Norte Saber aí pra onde nós estamos indo Pra não perder demais Em alguns casos Acontece da gente sair muito fora da modelagem Mas aqui não Aqui está bem tranquilo Vejam aí que Já temos boa parte da modelagem Claro que vamos melhorar até o final Mas já temos a parte inicial Então eu vou deixar aqui o distanciamento Dos pontinhos de Vertex Fechamos essa parte aqui Mais uma vez Alt X Pra sair desse método do Ctruth Chamado de Ctruth, certo? E agora eu vou fazer Essa parte do olho A parte inferior Vocês vão notar aqui Que temos um tipo de uma bolsa Certo? Como se fosse uma olheira Darth Vader deve ter dormido mal Essa noite Mas enfim Vamos fazer aqui o mesmo resultado Então eu vou pegar aqui A base do olho do personagem Vou checar a nossa referência Até onde ela vai Pelo jeito que ela vai Até no final do olho Então eu vou fazer aqui O mesmo resultado Vou levar até no final do olho E vamos criar um efeito de uma bolsa Então criamos aqui Essa bolsa Certo? Vamos dar um Ring Connect Vou aumentar um pouco Aqui a conexão E reduzir a escala Por que eu estou fazendo isso? Na verdade é porque Nós já vamos fechar aqui Então vejam que na vista Front Dá pra perceber isso claramente Vou fechar aqui Edge com Edge E vou fechar aqui também Edge com Edge Então vamos deixar aqui Já posicionado Local exato Ok E aqui já podemos realizar Esse fechamento Então vamos dar aqui Um Bride E mais um Bride aqui Pra poder fechar Essa parte do olho Do personagem Como vocês podem notar Essa modelagem Ela requer um pouco mais De atenção Essa modelagem Ela tem uma característica De ser modelagem avançada Mas contudo Qualquer pessoa pode acompanhar É só ter um pouco De paciência mesmo Então já criamos o olho Do Darth Vader Agora eu quero criar Esse nariz aqui Vocês vão notar Que ele está em 45 graus E forma um exemplo De um cilindro no final Então vou selecionar Aqui a parte da frente Do nariz Do personagem Vou dar um ring Aqui primeiro Pra poder puxar Um pouco mais pra frente Certo? Dar mais evidência Esse nariz Ok? Agora selecionei Essas duas partes Aqui do nariz Vista Front E vou puxar Aqui uma nova extração De malha Puxei a nova extração Vamos inclinar Aproximadamente 45 graus Certo? E agora com A ferramenta De escala Eu vou escalar Aqui em relação Ao eixo Y Pra deixar bem reto Essa saída Novamente Botão F Vamos fazer aqui O nariz Pelo menos A parte inicial Desse nariz Eu vou fechar Aqui os pontinhos De vertex E vocês vão notando Que de uma forma Bem dinâmica Bem natural O personagem Ele começa a aparecer Essa modelagem Ela tem uma característica Também da modelagem Hard Surface Tá? Que é a modelagem De peças mais duras Peças mecânicas Por exemplo Contudo Nós temos aqui Uma modelagem Que entra no Quesito de modelagem Orgânica Isso porque Em muitas partes Nós temos aqui Uma modelagem suave Então Sem contar Que a modelagem Também é feita manualmente Como vocês podem ver Aí Eu estou criando Quase que 90% Manual Então vamos Arrastando aqui Os pontinhos de vertex Aumentando com a escala Até obtermos Um resultado satisfatório Vou deixar mais ou menos aqui Acredito que esteja bom De acordo com a nossa referência Está ok Vou descer aqui Mais uma vez Deixar aqui Bem próximo da quina Ok Então já temos aqui A face Do nosso Darth Vader Certo Agora Tem essa segunda etapa Aqui Que eu diria Que é a etapa Mais crítica Do nosso modelo Nós temos que fazer Essa pequena cavidade Aqui ligando Ao nariz Do personagem Depois a face E a parte aqui Da boca Onde entra esse triângulo Então para poder fazer Essas três partes Eu vou começar Por essa parte Abaixo do olho Então vamos lá No nosso modelo Mais uma vez Para mim criar essa parte Notem que ela sai Praticamente aqui Da frente do nariz E vai lá Para baixo do olho Certo Então eu tenho que Tentar fazer Esse mesmo resultado Então como que eu vou Fazer isso Eu tenho que Puxar Essa quina aqui Tá Que vocês estão vendo Aqui essa quina Saindo do lado Do nariz Então eu vou puxar Essa quina aqui Eu acredito que Essa quina aqui Vai dar uns Uns dois polígonos Selecionar esses dois Aqui mesmo E agora eu vou puxar Essa quina Para dentro Essa quina Ela vai vir para dentro E vai fazer Uma curva aqui Bem suave Então vejam aí Que ela vai Entrar Fazer uma curva suave E voltar Para a quina do olho A saída do olho Na vista front Nós vamos perceber Isso um pouco melhor Vou retificar Aqui primeiro E ela vai encontrar Mais ou menos Nesse ponto Fazer aqui A retificação Aqui dessas Essas Edias Voltamos para a vista Perspectiva E notem que Já temos aqui Algo bem parecido Lá com o nosso Modelo Da referência Vou puxar aqui Um pouquinho para trás Eu acredito que Neste momento Já temos algo aqui Consideravelmente bom Para poder criar A parte inferior Do olho aqui Do personagem Só que eu vou tentar Aproximar um pouquinho mais De acordo com a minha Imagem de referência Eu percebo que Isso aqui está bem próximo Do olho do personagem Então O ideal de se ter Uma referência Em perspectiva É justamente isso Eu consigo ter Uma percepção melhor Das coisas Que estão acontecendo De acordo com a modelagem Do personagem Então Vou deixar aqui Bem próximo Aqui também Ok Vista front Mais uma vez Agora Agora para poder Dar esse efeito Aqui de curva Caindo um pouquinho Eu vou pegar Aqui os últimos Vertex E vou editá-los Então vamos Selecionar Esses últimos aqui Penúltimos aliás E vamos editar Aqui somente Para criar um efeito De uma leve curva Então criamos aqui Uma leve curva Tá Olhem aí Na lateral Vão perceber Que essa curva Aconteceu E agora vamos ligar Aqui Essas edges A nossa face Aqui do olho Então o mesmo procedimento Vou puxar aqui Um pouquinho Vou reduzir Na verdade Vou puxar aqui Um pouquinho Mais para trás Para poder finalizar Lá ao lado Do olho E aqui eu vou dar Um Bride Então dei um Bride Já conectou Aqui essa parte Do olho Vou fazer o restante Da mesma forma Então vamos dar Um Bride Aqui separado Vamos dar um Bride Aqui também E aqui nós vamos Fechando o nosso personagem Damos um Bride Agora notem o seguinte Eu tenho que fechar Essa parte aqui Do nariz Certo? Para mim poder fechar Essa parte Ela se complica Um pouco mais Porque eu tenho aqui Somente uma edge Aqui eu tenho Uma Duas Edges Para poder conectar Sem contar os pedaços Aqui né Então eu vou fazer o seguinte Eu vou conectar Esse nariz primeiro Vou dar aqui um Bride Para poder conectar Essa parte inicial E agora Eu tenho Duas edges Aqui Uma Duas Para poder conectar Não é somente Um quadrado Então para este exemplo Eu vou fazer Da seguinte forma Vou selecionar Aqui essa edge Vou descer ela um pouco Em relação Ao nariz do personagem Vou deixar mais ou menos Nessa altura Vou fazer aqui Uma nova conexão Um novo connect E vou ligar aqui A base do nariz Vamos dar um Bride Agora vejam Que sobrou aqui Quatro lados Se eu selecionar aqui Vocês vão ver Que tem quatro edges Selecionadas Vou dar simplesmente Um cap E aqui agora Eu vou fazer um relaxamento Dessa malha Então como que isso vai acontecer Primeiramente Vamos posicionar aqui melhor Esses polígonos Tá De forma que eles Que a malha Praticamente fique lisa Então veja aí Que agora já melhorou bastante A aparência E vamos terminar aqui De dar um cap Essas duas áreas Então damos um cap aqui Para poder tampar E já temos a parte superior Da face do personagem Agora A próxima etapa É fazer essa Quina aqui de baixo Essa pequena quina Que o meu mouse Está mostrando aqui embaixo Então para isso Eu tenho que fazer O nariz do personagem Então vamos lá Na vista front Eu vou selecionar Essa edge aqui E puxar ela Até determinado ponto Ok Mais uma vez aqui Eu vou girar Essa edge Aliás Vou posicionar Vai ficar melhor Assim E vamos criar aqui Um efeito De quina Então o efeito De quina É somente Puxar aqui Algumas vezes Essa edge Veja aí Que eu vou posicionar Aqui Vou puxar aqui Mais uma vez Ok E aqui eu vou fazer Uma divisão Ou um segmento Damos um connect Eu puxo um pouco Para fora aqui Até fazer esse Efeito de quina Arredondada Então notem aí Que nosso modelo Já mostra Essa parte da frente Da máscara Com esse modelo De quina arredondada Eu já vou fazer Essa descida aqui Para poder ligar Então vejam Que a descida Ela desce Até nessa base Aqui desse triângulo Nós temos um triângulo Aqui na frente Do nariz Do personagem Eu vou fazer Esse mesmo resultado Vou descer Aqui da quina A quina seria Mais ou menos Essa daqui Deixar aqui É bem evidente E a partir Dessa quina Eu vou selecionar As edgeas E vou descer Com essa seleção Então vejam aí Que ela desce Duas edgeas Certo Tenho aqui Uma, duas Aproximadamente Eu vou fazer Um pouco diferente Na vista front Para a gente poder Definir esse modelo Um pouquinho melhor Eu vou criar Com esse próprio Polígono Que já está pronto Então vejam aí Que eu vou distanciá-lo Vou deixar já Lá na base Onde ele deverá Ficar no início E a partir dessa base Nós podemos Subdividir esse objeto Criar mais divisões Para ele E suavizar Então vejam aí Que pela vista lateral Como que vai ficar Agora temos que fazer Essa parte interna Aqui Essa parte interna Também não é difícil É só puxar Aqui para dentro Vejam aí Que ela vai entrar Agora eu vou fazer Aqui uma leve curva Vamos dividir Aqui algumas vezes E eu vou fazer Essa curva Aqui no meu objeto Vai começar Aqui bem de perto Ok Acredito que assim Já esteja bom Também eu vou tentar Aproximar um pouquinho Mais Essa parte da frente Aqui da máscara Deixar um pouco Mais próximo Aqui Para ficar mais evidente Digamos assim Essa ligação E agora já podemos Começar a ligar O nosso personagem Aqui neste momento Então como que será Feita essa ligação Primeiro Vou dar um bride Aqui Nessa quina Veja aí que o bride Foi executado Certo Vamos deixar aqui Bem próximo Ok E agora vamos ligar Essas edges Aqui Então vou ligar Uma a uma Com o bride Sobrou-se Uma edge Aqui somente Então vejam aí Que ela Ela deve estar presente Ali também Eu posso na verdade Cancelar Essa ligação Aqui Excluir Essa edge Com o control remove E dar um bride Novamente Então vejam que agora Fechou certinho Aqui O nosso modelo Ok Vamos ver como que vai ficar Aqui Acredito que ali Esteja bom Vou puxar esses polígonos Para frente Vamos evidenciá-los Aqui mais E aqui eu vou puxar Os pontinhos de vértex Para trás Também vai dar Essa Essa evidência Na quina Então vejam aí que Puxando um pouquinho Para trás Eles ficam mais evidentes Vista front Mais uma vez Vou distanciar Aqui Essas edges E assim Já temos aí Uma estrutura Claro Com a estrutura Low poly Ainda Porém A estrutura Da face Do Darth Vader Voltando aqui A modelagem Vou fazer Essa lateral Agora Para poder criar Essa lateral Não é nada Diferente Vista front Mais uma vez Vou criar aqui Até esse ponto Aproximadamente Acredito que até aqui Já esteja bom Criar aqui mais uma Pequena extrusão A essa extrusão Vou fazer uma ligação E o que vocês vão perceber Também Que é até interessante É que essa estrutura Ela lembra muito A própria face humana Nós temos aqui Uma estrutura de ligação É muito parecida Com a estrutura Da face humana Nós temos queixo Temos a jugular Só que aqui Em peças robóticas Que seria uma máscara Vamos continuar aqui Fazendo uma conexão Fazer uma conexão Com o valor 1 Damos um bride E aqui vamos fechar Essa parte de trás Da máscara Vou dar um connect Vou dar mais um connect Aqui abaixo Vamos dar um bride Para poder fechar Esses polígonos Mais um bride E finalmente Aqui vamos fechar Essa ponta da máscara Vejam que Ela fecha aqui Está com um triângulo Mas eu posso vir aqui E deletar essa edge Removendo essa edge E vamos fazer aqui Um polígono Vou tirar esse pontinho De vertex que sobrou aqui Com o botão remove E vou dar um cap Nessa parte E assim já temos aí A estrutura lateral Da face Dessa máscara Do Darth Vader Ainda assim Temos que fazer aqui Algumas etapas a mais Só que essas etapas Elas serão partes Do nosso segundo vídeo Da nossa segunda videoaula Nós vamos fazer Essa continuação Para a gente poder Terminar esse objeto Que é um pouco Mais complexo Do que a gente Está acostumado Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto